E a sexta semana, o Ministro da Agricultura e Pesca, Pedro dos Reis, acompanha o diretor do funcionário Sira, a Olimpíada Geral e a área Tassi-Tolo. Atividade de limpeza, a la hora de comemorar o aniversário da Comissão de Função Pública, Diretor do Instituto Nacional de Administração Pública, Tete, funcionário público Sira, a Olimpíada Geral e a Comunidade Continua Soe e a Tassi-Ibun, Tamba Tassi-Tolo ne, sai fatin storiku Timor-Leste ne, tu iru zede arozo cangatak foi heraknebe na konu iha área Tassi-Tolo, Maka plastiku fatin falung etu no foi Sira selok. Sim, ita triste do ne, to ora sedane, mos itanea, komunidade Sira, Sidaok iha konsensi atu soe lisune, tu irine fatin, helisero nebe mak iha. E o liu, ita reka, taki a área Tassi-Tolo ne, ne, comunidade Sira nebe mak iha, Loloz ne, Sira nebe mak iha educado, emma joventude Sira, estudante Sira, Mak mai passeu iene bebeik, mas partida ne, Sira niha konsensi se dake iha. Soe lisu, arbiru deit, latu irfati nene, ita kondilu, hane, iha tempo, lukraika iha sábado ga domingo, ne, ita re, emma barak los. Ema Sira nebe mak iha morrisi ha, Sidaari, mai ho, carreta, mai ho motor, kataak, loloz ne, Sira nebe, konecimento ne, diaktona, mai ve, ha, halok iene, Sidaok sai, partida si Sira niha nuen, kataak, Sira ni contribuição ba iha, ambieti ne, importante. Responsável Máximo Instituto Nacional Administração Pública mos apela ba emma rotu, ato contribuiba programas Sida de Mos, nebe implementa si governo, tambali justi ambiente frescu, bela fo izdiak ba emma niha vida, morris noha doke emma justi moras oi oen. Almeda dos Santos, aniseitu leite ziemen.